O que aconteceu? O feitiço foi demais pra ela. Aqui. Bonnie. Não, 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 não faz isso. Ai, meu Deus. Bonnie. Não está funcionando. Não está funcionando. Bonnie. Helena. Oi. Oi. Não. Espera aí. Isso não pode ser assim Não, você não pode morrer Ainda não Você tem que viver e envelhecer Ter filhos e ter netos Não, eu estou bem, agora eu vou poder ficar com Enzo Não, isso está errado Eu estou pronta Mas eu não Enzo Desculpe, amor Ainda não é sua hora Eu a vi Eu vi a Helena Eu vi a Helena Eu vi a Helena